E aí, acha que já batemos a meta de tempo? Não, é por vocês aí, eu tô tranquilo, velho. Tô de boa, se quiser acabar agora... Você pode gastar o máximo, 10 horas possíveis. E vai mais na religião, sempre a gente volta pro assunto religião, né, velho? Mas, porra... Agora, Carlinhos... Carlinhos quer aceitar também, né? É, Carlinhos... 4 horas e 35 minutos. É isso. É mais fácil acertar um tiro no meio da minha cara. Isso eu aceito, velho. Carlinhos, fica de boa, Carlinhos. É brabo, e ele fala tanta coisa, né? Isso aqui ele ainda tá sendo pôdado porque tá ao vivo, pô. É mesmo, pai? Se tu vê lá no final de semana em casa ele... Por que não chamou um ex-ateu pra conversar com ele? Um ex-ateu. Um ex-ateu. Tá ligado? Porque ia ter ideia da linguagem dele, velho. Não, tem o contrário, velho. A gente vai trazer um ex-crente que virou ateu. Esse a gente vai trazer aqui. Trazer o ex-crente e o ex-ateu pra debater. E é, sei lá. Caralho, ex-crente e ex-ateu. E, cara, isso é foda, isso é foda. E o ex-crente, tu lembra que o Carlinhos falou? O cara que era crente que virou ateu. Então, o crente que virou ateu e o ateu que virou ateu. É, meu irmão, né? Então os caras vão estar em momentos diferentes, assim. Querendo ou não, eu ainda tenho algumas... Querendo ou não, eu tenho um podcast, mas sem ser um podcast também ia ser massa, velho. Querendo ou não, eu tenho algumas boas companhias, assim, que compartilham comigo isso. Porque a mudança, a apresição é loucura, pô. E o cara explica a visão dele e o outro... E o cara vai estar se vendo no outro e o outro tá sendo bobo por conta disso. Tá ligado? E o outro, não, não. Ei, Carlinhos, esse é o podcast do caralho. Esse é loucura. Um ex-crente e um ex-ateu. Um ex-crente que virou... Cara, eu vou dar a minha opinião sincera com isso aí, porque é o que acontece. Ei, não, não. Pense no podcast. Não, não. Imagina que debate do caralho. Calma aí, monarco. Vê, não é um ateu. Vê, não é um ateu e um crente, não. É um ateu que era crente e um crente que era ateu, pô. Sim, não. Então um já teve no pulsão do... É, isso é louco, pô. Isso é louco, pô. Eu vou assistir. Você querendo organizar e o pessoal topar é uma coisa. Mas o que pra mim carece, vou falar do que carece, vou puxar a sardinha pro meu lado. Vai, vai. O que mais tem aí é nego querendo empurrar Jesus e Deus goela abaixo. Eu gosto de ver o contrário. O contrário tu não vê muito não, velho. É, eu concordo. Eu gosto, eu gosto pra caramba disso. O contrário tu não vê muito não. E isso que eu tô falando é justo. Isso que eu tô falando é justo. E você sabe disso. Entendeu? Sim, justo. Entendeu? Justo de um cara que quer falar o que eu... Esse papo batido é um papo batido, tá ligado? É aquela coisa, aquele loop eterno que não para nunca. Sempre a mesma perspectiva, as mesmas histórias. E isso desde o que o tempo é tempo, tá ligado? É sempre essa conversa afiada. Mas pelo menos a gente vive num lugar... Não, mas pelo menos a gente vive num lugar que tem a democracia aqui. A gente ainda pode falar. A gente ainda pode falar isso e eu posso me expressar... Tua cabeça é torada. Então, mas eu posso me expressar isso. É. Mas tem lugar que minha cabeça era cortada. Vai lá na Arábia Saudita, dizia. É, minha cabeça era cortada lá. Em nome do Deus deles, né? Em nome de Alá, eles toravam minha cabeça em rede nacional, né? Entravam os caras com um facão no meio do... Tá pegando a Bíblia, os cristãos também. É. Só que eu fico pensando isso, pô. Eu tô assistindo uma série que é chamada O Conto de Aia. Não sei se alguém aqui já assistiu. Pô, não, mas alguém já falou. Essa série é muito boa, é dramática. E ela conta a história de um problema que tem no planeta que as mulheres ficam inférteis, né? E os Estados Unidos se configura de uma maneira diferente. Eles faziam uma espécie de... Um golpe de Estado lá. A gente tem um golpe de Estado. Que é tomado por uma galera religiosa, cristã. E aí, o que é que eles fazem? Todas as mulheres que são férteis, eles pegam elas, porque a maioria das mulheres não pode ter filho, pra elas serem reprodutoras. E aí mostram o inferno da vida dessas mulheres. E é tudo no nome de Deus, tá ligado? Aí eu fico vendo assim, aí eu fico, meu irmão, se desse o poder na mão dessa galera, pra que as coisas fossem regidas dessa forma, tá ligado? Eu fico ainda questionando se fariam algo de um tipo assim, de você ter o controle total ao ponto de você obrigar as pessoas e que não acreditasse, era ceifado, tá ligado? Que não fez isso, pô. Fez isso, assim, né? Matou... Há muito tempo atrás, né? Morte de gente... Sim, mas fez. Belo motivo plausível também, pra não levar muito a sério essas coisas, né? Mas aí é que tá, Carlos. Se você tem tanta certeza dessa parada, por que tu fica puto, pô, quando o cara tá aqui falando, pô? É, porque incomoda, porque machuca o coração. Não, não, não. Não é que eu não fique puto. É porque... Fica puto com as injustiças do mundo, beleza. Puto com a minha visão, né? Ela me olha como uma pessoa ingênua, ignorante, que não sabe o que diz. Eu sei muito bem o que eu tô dizendo, tá ligado? Mas aí, tipo... Mas aí a outra pessoa vai dizer a mesma coisa, pô. Tipo, o cara fala... Seja qualquer religião, a outra pessoa vai dizer a mesma coisa. Mas se eu vou levar na boa, se eu vou levar na boa, ele também leva na boa, não leva na boa? Ah, sim, sim. Tanto que eu respeito você. Não, não tô falando isso, não. Ele tá levando na boa, pô. Ele leva na boa, eu não leva na boa, pô. Ele tá levando na boa, eu tô dizendo que você está estressado. Ele tá, gente. Não, é impressão tua, pô. É impressão. É impressão de vocês. Agora, se ele fosse um ateu que passasse a visão. De ideia pra ideia. O cara, gente, o cara, gente, o cara, gente, você tá estressado. Ou o cara já debate diferente, não é não? Tipo, é o gênio já dele, ele fica estressado, fica puto. Ele já tem a visão dele, pô. De nada, pô. Tô tranquilão. Não, eu já vi no olhar dele que ele tá, pô. É porque ele defende. Tá ligado? Ele defende a minoria, que ele tá no grupo da minoria dele. E ele se sente justiçado. Nem tem grupos de ateus, véi. Nem tem, não. Nem tem, não. Que pena, véi. Eu acho que isso tá ligado assim, não. É, pior que é... A verdade é que quem é desse nicho, entre aspas, porque nem existe, não vê a necessidade de fazer isso, véi. É. Não existe essa necessidade. É porque também no mundo dos agnósticos... Pra quem é agnóstico, não acredita, né? Mas não existe porque as pessoas, elas já entendem por si só. Agnóstico, eu tô dizendo. Diagnóstico é foda. É porque tem várias configurações também, pô. É, tem várias configurações. Dentre as pessoas que são menos crentes, vamos colocar dessa forma, você não falar que sou ateu, porque tem pessoas que vão dizer que são ateias, tem algumas que são agnósticas, tem outras que são nilistas. Eu nunca consegui... Pronto, você não é um cara que gosta de estudar, gosta de estudar as crenças e tal, isso aí faz parte disso também, hein? Você entender o outro lado faz parte de você entender as categorias de crenças, ou das descrenças, que seja, né? Pra você poder até ter argumentos na hora que for debater com gente desse tipo, entendeu? Se eu estudar a tua religião, tu estuda a Bíblia comigo? Cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Aí não tem o caminho de vai e volta, né? Só tem o de ida. Como é que eu vou... Não, mas também não precisa. Me dispôs a entender. Não precisa também. Então não tem proposta, se não tá ligado. Então não tem nada. Não tem nada. Crente contra o ateu. Já começou. Pronto. Isso aí que o Carlinho tá querendo dizer, tipo assim, tu, pra mim, na minha visão, vou dizer, eu nunca me encaixo, eu nunca fui atrás de procurar exatamente o que é que eu sou. Mas, por exemplo, sendo bem frio, assim, sem muito filosofar, na minha cabeça, eu acho que, tipo, religião, eu acredito que existe alguma coisa, como eu já falei, e religiões, na minha cabeça, sinceramente, é como se a gente estivesse especulando Deus, sabe? A gente é muito pequeno, a gente tá especulando uma especulação fajuta, porque a gente não tem noção da grandiosidade que é. É tipo isso. Assim, eu não consigo me colocar, aí, isso é o ponto, aí tem gente que vai falar agnóstico, teísta, agnóstico, vamos explicar a diferença aí, eu nem sei todos, eu sei ateu, seria o cara que, de fato, não acredita em nada, morreu, acabou, não existe em nada. É, exato. O agnóstico, aí tem o agnóstico teísta, né, que é o agnóstico que diz assim, eu não, feito o que o Carlinho falou aí, eu não tenho, se não pode se provar, então eu também não vou dizer que não existe. ele pode existir, então assim, quem sou eu para dizer que não existe, eu não posso provar que não existe, é tipo isso. Basicamente o teísta. É o ateu que não diz assim, não existe, é o ateu que diz, porra, ele só não quer saber. É, tipo assim, eu não sou capaz de provar que não existe, também ninguém é capaz de provar que não existe, então eu não vou dizer que não existe, simplesmente deixa acontecer e vamos ver o que é. Esse é o agnóstico. É o agnóstico teísta, né? O teísta no caso. Não, não, esse é o agnóstico, o teísta é outro, né? O agnóstico é o que, tipo assim, porra, é muito cético, isso aqui é muito grande para mim. O teísta é meio que, tipo assim, ele acredita que existe alguma coisa, não existe, pelo menos uma dividade, mas é algo desconhecido, é uma parada tão desproporcional que não cabe a gente. Para o cara ser ateu, o cara tem que entender da Bíblia? Não. E por que eu tenho que entender do ateu? A verdade é que o ateísmo, nesse sentido, aí eu vou falar de algo que eu não tenho também tanta propriedade, mas como... Não, mas ele estava no mesmo nível, você falou, tem que estar no mesmo nível de conversa. Mas eu vou falar. Aí você falou que não sabe, aí já desceu o nível. Mas a questão é que o ateu não vai ter essa necessidade de provar ou comprovar nada. Tem ateu que não vai querer perder um segundo de conversa, porque ele já tem a singularidade dele ali para ele, com ele, tá ligado? Então, assim, para ele é como se fosse assim, ele está um pouco se fodendo, tá ligado? Não se importa com isso, tá ligado? Então ele não quer perder o tempo dele com isso, e sequer ele quer perder o tempo dele para tentar entender até essas questões mas consigo, assim, né? De tentar explicar a própria crença. Ele não quer nem perder tempo com isso, pô. Tá ligado? De tanta convicção. É, de tanta convicção. Caramba, né? Isso é um ateu, ateu, né? O cara que quer... A pessoa que se importa de verdade... Eu vou dar um exemplo, tá? Porque, assim, a partir do momento que você acredita em algo, a partir do momento que você acredita em algo, a chance de você ser hipócrita já aumenta muito. Quando tu não acredita, tu não tem princípios para seguir. Então, o que acontecer na tua vida tanto faz como tanto fez. Porque tu não vai sentir esse remorso, essa dor de consciência, essa dor de pecado. É, velho. Tá entendendo? Tá entendendo? O cara que é ateu... Por exemplo, se um cara furtou um supermercado, por exemplo, um cara que é crente, cara, o cara que... Se um cara for cristão, vamos colocar assim, vamos colocar dessa forma. O cara cristão furtou alguma coisa. Furtou lá um chocolate. Tá. Né? Ele pode furtar, não ser pego, né? Mas ele pode... Acontecer duas coisas com ele. Ele ou ele vai pra casa. Em algum momento ele pode ter uma ressaca moral nesse momento e ficar lá com vergonha dele mesmo, né? Porque ele fica com essa coisa assim, pô, eu pequei, eu tirei o que é do outro. Tá entendendo? Um pecado existe. É. Aí eu tô trazendo por esse viés, né? Ou alguém pode pegar ele também, dar uma surra no cara e ele se sentir mal culpado por causa disso. Tá. E tal. Então, tem... Pode existir essa reflexão. Existe essa possibilidade. O cara pode também ser cristão, roubar, também não pensar porra nenhuma, né? Certo. Mas o cara que é ateu, velho, tanto faz como tanto fez, pô. Porque, assim, você supõe que ele é o cara que vai segurar o culpo. Porque ou ele rouba, vai pra casa e fica feliz e foda-se. Ou ele pode ser o cara também que rouba, o cara pega ele, dá um sarrafo e ele sabe que mereceu o sarrafo e vai tomar o sarrafo. E também... E também ele pode ser ateu... Ele pode se arrepender... Roubar, chegar em casa e também se arrepender e ter esse mesmo sentimento de culpa. Então, de culpa, mas não vinculado a nada divino. É uma culpa moral dele. O cara vai viver no mundo e... Tu tá entendendo, né? Eu vou roubar e pronto. Pra mim, Gabriel, falta... Eu não conseguiria ser ateu. Nunca nem consegui porque faltaria um propósito, assim, pra mim. Nesse sentido de tudo muito grande. Muito... Só que Carlinhos, por mais que ele seja ateu pra caralho, nesse sentido, ele ainda puxa muito pro lado do agnóstico no sentido de... Pago pra ver, né? Pago pra ver, não tenho a certeza e a grandiosidade do universo. Ele tem noção muito bem disso e ele sabe o quanto isso é grande, assim. É porque pra mim é tanta loucura ver Deus, pode ser... Tipo, assim, imagina. Tipo, é uma ordem, ver, rapidinho. É uma ordem, tipo, que rege tudo de todas as coisas que existem na humanidade. Podcast de louco. É, Lelão, é aí. Rege tudo da humanidade. A gente leva muito num deus ético que, porra, vai ver o que é bom. E se, na verdade, for, tipo, uma grande equação, tá ligado? Que ele, tipo assim, rege o universo. Pra as paradas funcionarem, vai ter que acontecer isso na Terra em algum momento pra ter tal ciclo e tal rotação e, sabe, seja uma coisa mais... É tanta coisa que a gente... É muito louco pra mim. Eu não consigo imaginar, É muito, muito, muito. O que eu ia falar é que uma coisa, uma coisa eu digo assim, quando uma pessoa que não tem apego religioso a nada, ela faz um bem, eu sinto que esse bem ele é muito mais genuíno, tá ligado? Porque ele não tá fazendo um bem esperando ser salvo nem porra nenhuma. Ele faz porque ele quis fazer, tá ligado? Eu, eu... Tá entendendo? Pronto, eu não sou a pessoa religiosa, mas eu não acho isso. Sabe por quê? Porque mesmo que eu não esteja fazendo isso pra um deus, eu tô fazendo isso pra mim, pra eu me sentir bem, tá ligado? E todo mundo faz, de certa forma, pra se sentir bem. Certo, mas é isso. Mas também quer se sentir bem, né? Pronto, tua mãe é religiosa. Quando tu vê tua mãe lá pedindo a deus e orando, sei lá... Ela também é da igreja. Ó, é minha mãe, é a pessoa que... Coitada é minha mãe. Escuta, cara. Que mais escutou as minhas blasfêmias. Troca de mão aí, troca de mão. Bota na esquerda, porque a fumaça, eu tô engolindo a fumaça aqui, velho. Tá ligado? Tu pensava que era pra mim, era? Possível, Arão. Não tem nada. Você quer dizer que a mãe do Varão é da Assembleia. Deixa eu usar o exemplo. Tu, quando... Porque tu falou isso aí agora, de genuíno, tá? Quando tu vê tua mãe, sei lá, preocupada com alguém... Tô usando o exemplo, tá? A tua família do Peru, que tá doente, e ela vai estar lá rezando, e tem a foto de Deus lá, e tal, não sei o quê. Eu vou dando uma mijadinha. Jesus, não sei o quê. Quando tu vê ela lá... Eu tá pro cabelo. Quando tu vê ela lá pedindo, tal, tu não acha... Tu não acha genuíno da parte dela, que aquilo... Não, que aquele pedido dela, por mais que seja algo que ela acredita, tu não... Mas tu não vê um... Tu não vê genuidade... Não. Genuidade é foda, mas aquela sensação... Aquele ato genuíno da parte dela, não, de tipo, que é verdadeiro, não. Porque, assim, eu vejo... Eu sinto que... Assim, eu acho uma apelação, na verdade, né? Eu vejo que a pessoa tá ali... Assim, não é porque é minha mãe, ou meu pai, quem quer que seja, tá ligado? Mas eu... Não, mas eu tô falando da pessoa dela. Tipo, porque tu falou do ato, assim, do... De, tipo... É muito mais genuíno do cara que faz sem a pretensão total, porque ele é ateu, do que o cara que faz. Não, mas eu tô falando do cara que faz a ação literal, né? Por exemplo, de tu ver alguém ali passando um fome, de tu comprar uma comida, chegar lá e entrega pro cara, tá ligado? Entendi. A ação... Eu tô falando... Eu falei mais de coisa prática. Não, de oração, eu não tô falando disso. Eu tô falando de coisa prática. Porque essa coisa de ficar, entre aspas, orando, isso aí, meu irmão... A cada esquina, tu vai ver alguém fazendo isso, tá ligado? Claro, claro. Entendesse? Agora, o meu ponto de vista que eu trago aqui, você não vê, tá ligado? As pessoas subjugam, tentam... As pessoas querem que eu leve na brincadeira, mas o contrário não leva na brincadeira, tá ligado? A pessoa diz pra eu estudar, ler isso e ler aquilo ou outro, mas o que eu trago também, a galera não vai atrás, tá ligado? Mas é porque é diferente. Você não acredita em nada e a galera acredita em alguma coisa. Então, pra tu, não fere nada. Não deveria ferir nada, né? Não, mas eu... Não, não... Não deveria ferir nada. Porque era pra tu estar fazendo piada e verificar. É como se tu tivesse uma religião... É como se tu... Pode encarar como uma piada isso que eu tô falando. Então, mas é como se tu fosse... Tu fosse da religião ateu. Tu tivesse em... Não, porque não precisa, velho. Quando você tá preenchido, se sente bem, tu vai perder... Não perde tempo com isso. Eu percebo que isso... Então, mas eu acho que tu perde. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto às vezes. É isso que tá? Eu acho que tu perde. Às vezes eu sinto. Esse debate, quando chega nesse sentido de querer argumentar... Se ele chegasse aqui... Não, não, deixa eu dizer. Se ele chegasse aqui e não dirigisse a palavra pra mim em um segundo, não teria o porquê de eu ter que estar... De rebater. De rebater. Sim, claro. Mas a partir do momento que a pessoa vai falar comigo como se eu fosse alguém perdido pra ter que ser salvo, velho. Eu já tô salvo, meu irmão. Eu já sei das minhas paradas, velho. Tá ligado? Eu já faço o meu, velho. Eu já faço o meu. Quem é a pessoa? Quem a pessoa acha que é pra chegar aqui e vir falar pra mim pra eu ser salvo? Salvo de quê, meu irmão? Mas eu falei isso pra você. Tá ligado? Não, não tô falando dele. Eu tô falando de outras situações que já aconteceram comigo. Tá ligado? É a mesma coisa que eu também chegar pro cara porque eu não chego. Geralmente, eu só vou me manifestar quando eu sou perguntado. Sim, claro. Tá ligado? Eu chegar assim e fazer esse papel de chato de me manifestar troco de nada e tentar fazer o outro engolir isso a qualquer custo eu não vou fazer, tá ligado? Mas o contrário fazem comigo. A principal questão é vamos botar na mesa aqui. Vamos botar na mesa. A principal questão é ele tá fechado pra ouvir minha ideia mas eu tô aberto pra ouvir a ideia dele. Mesmo eu transparecendo o lado da história que eu tô certo e ele tá errado. Não, não entendeu, pô. Não entendeu. eu vivi minha existência toda tendo que eu vou usar essa palavra, tá? Tendo que aturar isso, pô. Então, assim, tu tá dizendo isso aí como se eu não tivesse feito nada na minha vida quando eu era criança. Eu falei isso aqui, né? Não, mas eu tô falando comigo. Não. mas eu estudei em colégio católico escola de freira eu fiz catecismo, crisma, esses negócios. Ele tá querendo dizer que não é o agora. Não é a primeira vez. Tudo contra a minha vontade. Eu já tô levando lapada de muita gente que já tentou consertar a ideia dele. todo já tentado trazer a ideia pra ele. Ele diz não. Mas a questão... Então é como se... Eu já... Mas não é isso. É como se tu falando mais um é como se ao longo da vida toda dele ele já disse não, não, não e ele só quer dizer não. E é como se o tempo todo as pessoas estivessem dizendo mas a hora vai chegar mas agora é. E tipo, ele sempre tá dizendo não ao longo da vida dele. Sim, ainda assim. Quando ele fala assim eu tinha aula de religião na escola, pô. Eu passei lá vários anos tendo aula de religião. Eu tinha prova. Você tem que estudar. Você tem que tirar nota lá pra passar. Tá entendendo? Então assim, independente de eu ter... De eu ter feito de livres por ter minha vontade ou não isso, querendo ou não fez parte da minha vida. Contra a minha vontade ou não fez parte da minha vida. E eu tive que ainda fazer muita coisa aí é que tá o ponto que eu vou chegar. Eu fiz muita coisa contra a minha vontade só pra agradar os outros. Eu tive esse momento na minha vida. Porque a mãe do cara enche o saco porque tua mãe faz já a chantagem emocional dela ou teu pai faz ou é a tua avó ou é um parente que inferniza a vida do cara com esse negócio. Tá ligado? E tu tem que fazer ali pelo menos um período que podem te controlar, né? Que quando tu é pequenininho, né? Porque não, bufete no pirraia, né? Mas depois que tu cresce que tu fica do tamanho do pessoal ninguém mais vai te encher essa paciência porque tu vai fazer o que tu quer fazer. Tá ligado? Então assim, chega uma hora que tu passa a tua existência cercado disso velho, que já deu, tá ligado? Já deu. Então assim, eu não preciso fazer o que tu quer que eu faça porque eu já fiz muita coisa contra a minha vontade, tá ligado? Agora o meu ponto de vista seja lá pra quem for ninguém para assim pra porra, vou aqui parar pra olhar. Mas aí que tá. E eu não tenho esse sentimento de ter que fazer o que os outros estão me pedindo no caso como tu falou aqui porque eu já vivi essa putaria muito tempo atrás e tá bom, já deu, tá ligado? Sim, mas aí que tá. Aí você entende que a diferença que eu consigo enxergar é que uma pessoa religiosa ela vai defender o ponto dela baseado numa fé e como tu não tem essa fé é como... Eu não preciso defender nada. Então, sim, mas tu defende, tá entendendo o que eu tô falando? Não, mas aí o que eu quero... Tipo, tu traz uma argumentação como se tu fosse um religioso ateu. Mas o meu argumento é mais assim pro cara talvez me deixar pelo menos em paz. Não, mas não é. É pra pelo menos me deixar em paz porque já é alguma coisa, pô. Isso já é alguma coisa pra mim, tá ligado? Tudo bem, Vê, é porque é o seguinte, eu sei que eu não tô... Não quero diminuir suas dores. É muita gente, deve ter muita gente querendo enxergar o saco. Ela abaixa o ator várias coisas, mas a questão é, tipo, tipo, quando a gente chega... Ele quer ser... E quando a gente chega nesse ponto, não tô falando de agora, mas em vários momentos da nossa vida, você fica muito irritado, só que a vida é como ela é, assim, Carlinhos. É tipo assim, se alguma pessoa tá falando alguma coisa que... Tipo, tu não acredita, pô, deixa, véi. Tipo assim, tu não... Mas eu vivi assim, Vê. Eu acho que tu absorve muitas paradas. Eu entendo o que tu tá querendo dizer, porque eu também gosto de questionar de vez em quando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tenho um grupo de amigos, e a gente tem, pô, grupo no WhatsApp, Instagram, aí vai ver, tem outros amigos que gostam de fazer humor pesado e botar um monte de brincadeira e colocar vários memes de várias atrocidades. Eu fico assistindo. Beleza, cada um gosta de... Não gosta de humor pesado? Eu vejo uma piada de Deus que eu acho engraçada. Se alguém fez, eu mando no grupo. Só pra ver, assim, eu mandei. Aí os caras... Off aí. Aí é demais. Eu fiz, meu irmão, tu tá fazendo piada com todas as atrocidades do mundo, porque vai se sentar nessa tua dor. Tu vai estilar, e se tu tá na brincadeira, vamos brincar com tudo. Eu gosto desse tipo de coisa, mas tipo assim, eu não vou mudar o mundo, né? Eu quero fazer uma questão... Eu não vou pilhar com essas coisas, tá? Eu vou dar ali, mostra ali, tira onda com ele, e eu fico assim, opa aí, que bicho hipócrita, estilão. Eu vou dizer minha... Vou dar a minha forma de brincar com aquilo, mas se o cara levar pro coração, fodeu, pô. Tá ligado? É verdade. É isso que eu tô querendo dizer também. Aí tua mãe é da igreja, no caso, é? Não, não, não. Não, minha mãe não... Minha mãe nunca foi de igreja, assim, é porque ela era mais dessa diretriz católica, né? É, ela era católica e tal, né? É mais do lado do católico. Só que... É porque tem algumas histórias lá, né, da gente, né? Só que... Tem... Envolve também cultura... É, porque minha mãe, ela não é daqui, minha mãe é peruana. Então, lá tem... Tem também outras diretrizes lá, tem outras crenças, entendeu? E aí, na época lá, tinha a questão da agnose, que não necessariamente é essa... Agnóstico, né? É outra vertente lá, de um... Nessa direção também cristã, assim. É... Mas assim... É uma mistura, gente. É, mas quando ela veio morar aqui, ela tentou ali, em algum momento, achando que talvez fosse ser fácil, né? Levar a gente pra essa direção, mas viu que não deu muito certo, então... E a igreja era o quê? Católica, né? Era católica mesmo. Aí, o que aconteceu depois disso... Mas até meu pai foi um cara muito sensato, porque meu pai é um cara que tem um lado espiritual. É... Aquela coisa, a gente tava na casa dele ontem, ontem, né? Isso. E... Ele sempre, às vezes, traz, mas ele é um cara que ele é um pesquisador, ele é um estudioso. Então, tudo que ele traz das crenças, ele é um cara que traz, assim, baseado nos estudos que ele fez por conta própria. Meu pai odeia igreja, assim, odeia frequentar esses lugares. E aí, meu pai, ele detectava ali que tinha muita enganação, muita hipocrisia, muita enrolação, muita doutrinação. Ele sempre via que tinha alguém querendo mandar nos outros. Então, ele, identificando isso, vendo que sempre tinha alguém querendo colocar controle nos outros, foi cada vez se afastando mais. E minha mãe também se afastou. Então, eles são pessoas que acreditam, mas acreditam na casa deles, no lugar deles lá. A fé deles é ali, na casa deles, entendeu? Meu pai é um cara que estuda por conta própria, acredita na forma dele. Minha mãe também é uma pessoa que acredita ali na casa dela. É assim, sem precisar frequentar um lugar, tá ligado? Que pra mim é de boa. E a gente que cresceu com eles, eu e meus irmãos, eu e o André, principalmente, que somos mais juntos nesse ponto. Minha mãe nem liga mais, ela leva na brincadeira. Agora é tudo o que tu fala desde novo. O bom é que chega uma hora que ela te conhece tão bem. Ela já cansou. Ela te conhece tão bem que ela nem toca nesses assuntos mais, pô. Meu pai ainda é mais teimoso, quando ele começa assim, eu olho pra ele assim, ele já sabe, velho. Tá ligado? Aí ele já fica na dele. E aí, Gerson? E aí que ele vai ser pastor. Quase cinco horas de podcast, eu acho que a gente bateu a meta já, né? Tá de boa, né, velho? Porque a gente ia fazer um podcast aqui, eu acho que a gente, quando tá chegando no final, que era as perguntas, duas horas, depois a gente seguiu, foi massa, e ainda acabou em treta. Então esse podcast é histórico. Cinco horas de podcast. Vamos fazer render? Vamos. Começou com a pauta, terminou, teve as perguntas, depois rendeu ainda mais com outros assuntos. Teve o presente, teve a Bíblia, aceitei Jesus, Carlinhos ainda falou, teve voz de ateísmo, com ateísmo, defendeu o sindicato dos ateus, defendeu o sindicato dos ateus, cinco horas, eu acho aqui, deixa eu ver, dois minutos pra cinco horas. Vamos, tá acabando, pronto, bateu cinco horas, a gente acaba, pronto. É o tempo. É o tempo do final de Dallas, foi o tempo do canal. Eu acho que alguém, eu quero ver quem assistiu isso aqui inteiro, começou assim, foi assim, depois foi assim, depois foi assim. Mas teve um gato pingado de gente aqui que assistiu. Uma galera. Se você assistiu até o final, você teve coragem de assistir esse podcast até o final, escreve assim, eu amo Jesus, que eu vou saber que você assistiu até o final, vai ser o nosso codinome. Codinome. Gostei, gostei. Tá ligado? Não, o cara bota lá, eu amo Jesus, esse bicho assistiu até o final. Ei, vocês acreditam no pecado? Eu não vi que tem mais do que cinco comentários. Vocês acreditam no pecado? Ele não acredita em Deus, ele não acredita no pecado. Não, mas eu... Tu vai de acordo? Não, mas... Não, só uma curiosidade. Não, mas o pecado... Na verdade, a resposta que eu vou dar é não. Eu acredito que, velho, eu não quero contrariar ou fazer mal alguém, tá ligado? Isso aí, porque você vê que a pessoa não gosta de algo de ruim que você pode fazer, ferir, matar alguém, mas eu não tenho... Na minha cabeça, isso aí não é anexado ao pecado, tá ligado? Totalmente desanexado. Isso não é anexado a Deus. Isso é anexado ao... Ao bom senso. Anexado é o meu bom senso. Somente. Acaba por aí. Termina aí. Vai querer... Acabou... Porra. É, velho, eu vou dizer uma coisa. Os podcasts da gente... O ateista puto fica puto de verdade, né? Os podcasts da gente, pô, é muito certinho, assim, querendo ou não, a gente conversa com o cara, a abertura, a conversa, dá uma viajada, mas hoje foi aquele tipo... Tá ligado? Quando tu abre o flow e tem aqueles podcasts de seis horas que é treta e tal. Foi exatamente isso, velho. Foi loucura. Não, vai ter jeito que vai ver todo dia. Imagina se todo dia a gente fizer assim isso. Vai ter jeito, velho. Todo dia aqui. Todo dia faz, tá ligado? Mente. Sai daqui todo dia e meia-noite. Cara, e porra, velho. Mas foi o primeiro que a gente foi além da conta, assim. Mas foi massa, velho. Foi massa. Da próxima vez a gente tem que ir para a agressão física para dar mais like. Tá ligado? Já pega o box, tá ligado? As luvas de box. Eu quero ver tu fazer... Eu quero ver tu dizer que é ateu. Sabe para quem? Para todo duro aqui. É. Para ele se quebrar de no pau. Todo duro, porra. O lutador. Ah, eu acho que é um careca. É o careca, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. Ei, mas faz esse podcast aí do Escreta. Ei, pô, você fez essa ideia do caralho, velho. Do caralho, caralho. Achei sensacional. Dá para fazer coisa, mas ia ser um debate louco. Não, mas bota ele e os dois que tu vai convidar, pô, é a graça, pô. Mas aí vai ser desproporcionado. Eu queria ver os dois. Não, ele sempre vai estar, pô. É, então. Ele tá aí, eu tô dizendo os dois. Exatamente, tem que ter essa troca, essa transição, né, velho? Não, mas o debate deveria ser com ele, pô, que ele debatou hoje, pô. Não, não, todo mundo aqui, pô. Os dois ficaram aqui e a gente conversando aqui, ó. E os dois tem que ser um... Um crente que virou ateu e um ateu que virou crente. E tem. E tem, pô. Aí vai ser dois ateus contra um... Mas eu acho que é mais justo, assim, talvez... E Gabriel é... Convidar separadamente cada um e depois em algum momento os dois. Não dá pra convidar separar mais essa ideia dos dois, é interessante, porque não é um crente e um ateu que foi agora, é um crente e um ateu. É um ex-crente com ex-ateu. Porque aí o ex-crente... Ele era crente e ele vai dar o motivo dele de ele deixar... De acreditar. De ser crente e se tornar ateu. E o ateu, ele vai dar o motivo dele de dizer... De deixar de ter sido ateu e aí tem um debate. Mas tem uns caras assim, tipo Nando Moura, Nando Moura é cristão, ele era ateu e virou cristão. É, não, mas eu não ia chamar Nando Moura. É, não, eu sei. Mas eu digo assim, ele é um exemplo de alguém que já falou sobre isso. Sim, sim, claro, claro. É o que mais tem, pô. O que mais tem. Mas é isso, ó. Vamos encerrar? Bora. Hoje quem dita é você. Vamos juntos, é nós. Gerson. Vamos juntos, pô. Só assim pra gente ter um papo desse. Foi massa. Te agradeço muito. É um cara massa a amizade da gente tido na de hoje e isso a fortalece. Foi massa esse debate que eu gosto muito disso. Foi massa uma conversa normal de pessoas normais. Como se fosse realmente hoje a gente fez como se realmente não fosse mais câmara. No quintal de casa, tá ligado? No quintal de casa, como a gente faz no dia a dia. Porque é massa, a galera gosta de ouvir as verdades, né, velho? Gosta. E quem não gosta e quem se dói é porque não tem maturidade pra entender o como é bom fazer isso que a gente fez agora. E como cada pessoa é uma pessoa e ninguém vai mudar isso. É isso, velho. Isso é massa, velho. Gosto muito daqui. Espero voltar mais vezes pra comentar sobre... Na próxima a gente já volta com... Na próxima vez que a Aline senta aqui, ó. Eu vou sentar do meu ladinho. Aí ele vai me bater. Vai segurar a mão dele. Mas aí de verdade agradeço pelo convite. Minhas portas estão abertas pra receber vocês. Só ele vai mais lá, né? Mas você também pode ir. Vamos embora, pô. Vamos marcar. Até o Carlinhos mesmo. Pode ir também, Carlinhos. Não tenho um raiva no coração nem mágoa. Mas, de verdade fico muito feliz de ter vindo hoje aqui falar minhas experiências, coisas que eu nunca falei. Sei eu, né? Sei eu, de verdade. Sei o Gerson fora das câmeras. É, parecia o papo que a gente estava tendo na tua casa. É, pai. E eu saio daqui feliz, velho. E o Gabriel aceitou aí. Então foi um papo massa. Sensacional, pô. E tamo junto, pai. Tamo junto de verdade. E eu fico feliz em que você esteja... Olha, o que tu quiser... O que tu quiser botar aqui... É... Ele bota, é? Hum? É. É pra botar alguma coisa? Mar... É Marquinhos, é? Carlinhos. Toda vez, toda vez. É Carlos, então, né? Carlinhos Pastor, né? Carlos Pastor. Bota aí, Carlos Pastor. Não, aí é seu chefe aqui, ó. Seu chefe aqui, tá lá. E aí, Gabriel? E aí? Carlos Pastor, cara. Vai desfazer uma ordem sua aí, Gabriel? Existem vários Carlos que são pastores, pô. É o pedido do... É o pedido do convidado. Não leva pro coração. Tem que ter tomado a cara. Você bota Carlos Pastor... Você bota Carlos... É... Carlos Pastor e depois bota Gerson Ateu. Tá vendo que ele é religioso? É... É... Aí, ó, pegamos ele, tá vendo? Ele é o crente ateu. É... Feria ele. É... Ele é... A igreja do ateu tá forte, viu? Mas é isso aí.